PIGURIGURI PIRIPA PÁ Beija, tá gostoso, beija Vamos aproveitar que a vida nos dá Beija, tá gostoso, beija Vamos por esse caminho ser feliz e amar Se você deixar, beijo na boca Se você deixar, te beijo louca Se você deixar, vou te amando Se você deixar, vamos ficando Se você deixar, beijo na boca Se você deixar, eu te beijo louca Se você deixar, vou te amando Se você deixar, vamos ficando Outro sol à beira-mar Seduzir e namorar PIGURIGURI PIRIPA PÁ PIGURIGURI PIRIPA PÁ Foi só te ver, tudo em mim floresceu Um louco amor entre a gente nasceu Beija, tá gostoso, beija Vamos aproveitar o que a vida nos dá Beija, tá gostoso, beija Vamos por esse caminho ser feliz e amar Se você deixar, beijo na boca Se você deixar, eu te beijo louca Se você deixar, vou te amando Se você deixar, vamos ficando Se você deixar, eu beijo na boca Se você deixar, eu te beijo louca Se você deixar, vou te amando Se você deixar, vamos ficando Foi só te ver, tudo em mim floresceu Um louco amor entre a gente nasceu Foi só te ver, tudo em mim floresceu Um louco amor entre a gente nasceu Beija, tá gostoso, beija Vamos aproveitar o que a vida nos dá Beija, tá gostoso, beija Vamos por esse caminho ser feliz e amar E aí